Eu olho o tema polêmico hoje pra nós estudarmos e entendermos um pouco sobre o Natal, porque segundo alguns historiadores o Natal já era comemorado antes do nascimento de Jesus Cristo. Olha que interessante, mesmo que você seja um cristão fervoroso, tá tudo certo, maravilha, mas é bom entendermos o que diz alguns textos, o que aconteceu, deixa de acontecer, porque o cristão, sem dúvida nenhuma, são pessoas inteligentes, pessoas que gostam de ler, entendem, leram a Bíblia, entenderam e acreditam naquilo, é isso que eu acho que funciona. E já dizendo pra você aqui, nossos ouvintes ou as pessoas que nos assistem pelas redes, já entrou na Amazon e viu os nossos livros, olha lá, tem bastante coisa legal. Nós temos também o site domingol.com, é domingol.com, você entrou, lá vai ter todos os nossos vídeos, as nossas redes sociais, os nossos livros, nossos e-books pra você e também tudo que nós podemos aqui. E hoje é a matéria polêmica da BBC News Brasil, é claro que não fui eu que inventei essa situação, são pessoas que estudam pra isso e eu gosto de ler e reagir um pouco. Mas como é um tema bem polêmico, dizendo aqui uma coisa quase que lógica, dizendo que o Natal já era comemorado antes do nascimento de Jesus Cristo, que digamos assim que eu cresci sabendo que o Natal era em razão do nascimento do Salvador, dos cristãos, eu gosto muito de todas as religiões, vocês podem ver que eu já li sobre quase todas, me identifico mais com a cristã por enquanto, mas estou na pesquisa só pra saber como funciona cada uma, com quem que é o Deus de cada uma. Mas uma coisa, eu, você que é ateu ou você que tem outra religião que não é da católica, que não é, aliás, que não é a cristã, porque os cristãos são vários, né, ramificações, tudo certo. Uma coisa você tem que acreditar, que eu acredito, qualquer cientista acredita na existência de Jesus Cristo. Se você acredita que existe um Deus que criou tudo na teoria da criação, tudo bem. Se você acredita na teoria da evolução que veio do Big Bang, tudo bem. Agora, você não pode deixar de acreditar na existência de um homem chamado Jesus Cristo lá da cidade de Nazaré. Porque Jesus Cristo existiu. Se ele é filho de um Deus, onipresente, essas coisas, aí sim você pode ter as suas opiniões. Agora, que ele existiu, ele existiu, existem relatos. É como Sócrates, como Platão, como Pitágoras, como Sêneca, como todas aquelas pessoas grandes intelectuais, grandes pensadores que existiram quase que naquela época lá atrás. E existem relatos, existem livros, existem escrituras, existem pessoas que escreveram sobre essas pessoas, várias, não é só uma ou duas. Que nos dão a certeza que existiram vários pensadores e um deles é Jesus Cristo. O que o cara fez, o que esse cidadão fez, é quase que impossível qualquer outra pessoa aqui. Porque ele não só existiu, como ele mudou o mundo. Através dele criou-se uma religião. Através dele criou-se dogmas, criou-se toda uma história. E todas as pessoas do mundo sabem quem ele é. Todas as pessoas do mundo, pelo menos, tem noção de quem seja Jesus. O Deus, aí sim, existem vários deuses, né? Aí, tudo bem. Cada um tem seu Deus, tudo bem. Alguns não têm. Mas a existência de Jesus Cristo, isso você não pode negar. E que ele foi uma pessoa extraordinária, fora do comum. Isso também você não pode negar. Que as coisas que ele deixou escrito, os ensinamentos que ele fez na prática, você também não pode negar assim como não pode negar Sócrates, Platão, Aristóteles e todos aqueles pensadores. São coisas diferentes, claro. Mas você entende que a existência de Jesus Cristo é incontestável. Do Deus, você pode ser o que você quiser. Agora, Jesus Cristo não. Ele existiu. Sócrates existiu. São todas pessoas extraordinárias que ensinaram que o caminho da verdade e o caminho da justiça é o melhor caminho. E não há dúvida nenhuma sobre isso. Deixando de reagir um pouco maior hoje. Mas vamos então entrar a o tema aqui da BBC Brasil. Sempre não sou eu que invento. Eu só faço as reações. Diminui pra gente, pra quem acompanha. Aí, ficou legal. Como era o Natal antes do nascimento de Jesus. Isso é novo pra mim. O artigo não é de agora. É de dezembro do ano passado. Já vem de 2021. Mas que voltou à tona. Eu quero ler, quero entender aqui. O título acima pode soar estranho. Uma vez que, para a sociedade contemporânea ocidental, parece claro que a origem do Natal é o nascimento daquele personagem. Seve de dois mil anos atrás. Chamado Jesus. E toda a construção religiosa que seria erguida a partir dele. Muito embora a festa tenha sido apropriada como uma tradição até mesmo se desvinculada de crenças. Aqui eu quero só fazer um detalhe aqui do ateu que escreveu. O veiga aqui, o jornalista. Jesus Cristo não é um personagem. Não pode se dizer que é um personagem. Isso é errado. Cientificamente é errado dizer que é um personagem. Um ator. Algo talvez criado numa ficção. Jesus existiu. Existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele fez várias coisas importantes. Se ele veio, aí sim, se ele veio de um deus lá em cima ou de onde quer que eu seja, aí a coisa pode ser debatida. Agora, que ele existiu, existiu. Não é um personagem. Ele foi uma pessoa. E isso que tem que ser feito. Isso é corrigir aqui depois da BBC. Não é um personagem. Uma pessoa. Mas, vamos voltar na leitura. Hoje eu estou empolgado. Estou empolgado porque eu sei que você está entrando no domingo.com. Está acessando nossas redes, está compartilhando, está conversando com as pessoas sobre o que a gente fez esse ano. Foram quase mil vídeos. Bastante coisa. E hoje é o último. Com as férias, em janeiro eu vou voltar com força total. Vamos lá. Mas há diversos indícios de que pessoas já comemoravam o Natal cerca de 7 mil anos antes de Cristo. O que faz dessa celebração quase tão antiga quanto o próprio conceito de civilização. A explicação está nos marcos da natureza. Afinal, se a ideia de civilização remonta às origens da agricultura, nada mais natural do que celebrar o soltístico do inverno como um momento de renascimento, de renovação. Claro, estamos pensando sob a ótica do hemisfério norte. O soltístico de inverno que ocorre nessa parte do globo, nas proximidades do Natal, indica aquele momento em que a noite chega ao seu máximo. A partir daquele dia, o Sol cada dia terá mais tempo para iluminar nosso planeta. Tudo bem. Até aí tudo bem. Em tempo de precária ciência e exagerada observação dos fenômenos naturais, o sinal era claro. A luz solar renascia nesse momento, aumentando em tempo e intensidade a cada dia desde então. E era o que propiciava a agricultura da nova safra. A alimentação do ano vindouro. No livro Religions of Rome, os historiadores Mary Brand e John North lembram que o período dedicado a celebrar o soltístico era todo devotado a Deus. Mitra durava uma semana e era permeado por celebrações entre as famílias, com trocas de presentes e comilanças típicas. Nada diferente do Natal contemporâneo. Portanto, então aqui ele já fez uma confusão. Não que o Natal era comemorado, né doutor? É, que existia uma festa de comemoração em razão de alguma coisa da agricultura, do soltístico, do começo, da diferença do sol, aquela coisa. Então o movimento de translação da terra. Aí sim, não que o Natal era comemorado, ele usou aqui, eu vou continuar lendo, mas ele usou aqui o jogo de palavras para trazer mais pessoas para a leitura. Cuidado, BBC, isso não é o tipo de coisa que se faz. Mas vamos continuar. O oriundo da mitologia peraça, Mitra era o deus da sabedoria representando a luz, o bem sobre o mal. Aos poucos no mundo romano foi dividido, aos poucos no mundo romano, foi dividido o espaço com a outra divindade, Saturno. Afinal, se era o começo de um novo sol, nada mais natural do que render graças àquele que era o deus da agricultura. Mas Mitra também era a divindade que se confundia com o próprio sol. Com sua carruagem, viajava ele todos os dias pelo céu com o objetivo de iluminar e espantar as forças das trevas. O nascimento de Jesus O 25 de dezembro se torna oficial, portanto, no século III da nossa era, mas ainda sem nenhuma alusão a Jesus. A culpa recai sobre o imperador romano Lúcio Domício Aureliano, 214-275. Ele, que havia ascendido hierarquicamente depois de engrossar as fileiras do exército romano, decidiu institucionalizar a festa que já era muito celebrada pelos militares de Roma. Tinha um forte apelo junto aos soldados à filiação. A divindade do sol invictos Comenta o historiador André Leonardo Civitarcia, autor de, entre outros, A Descoberta do Jesus Histórico, Professor do Programa de Pós-Graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sociedades basicamente dependentes dos ciclos da natureza, em um período carente de conhecimento científico para justificar as mudanças do tempo, fazia muito sentido que divindades e celebrações tivessem, em seu cerne, o objetivo de justificar os bons e os maus resultados das safras. Houve muitas festas de nascimento de grandes personagens míticos e algumas datas coincidentes com equinócios e soltícios. E as mudanças de estações no ano agrícola sempre eram alegramente celebradas, diz o filósofo e teólogo Fernando Altemeyer Jr., professor da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC. Semear e colher era o rito da vida e de celebrar Natal. Aliás, palavra em corruptela para nascimento, acrescenta ele. Então é Natal, autópico. Em paralelo a esse contexto, crescia em tamanho a importância aquela nova religião no início da seita judaica perseguida depois de uma nova doutrina, o cristianismo. Seu mito fundador era uma figura nascida em Belém, província romana na Judéia, no Oriente Médio. A data exata. Ninguém sabia naquela época. Ninguém sabe ainda hoje. Não se tinha clareza, certeza nenhuma da documentação categórica no sentido de dizer a data em que Jesus nasceu, afirma Xivitarese. Não sabemos com precisão nem o ano em que ele nasceu, muito menos o dia. As informações que nos chegaram dos evangelhos foram de muito tempo depois, da vida do próprio Jesus, escrita por volta de 70 da nossa era, cerca de 40 anos depois do evento Jesus Cristo. E temos algumas informações ali que não batem historicamente com aquilo que sabemos historicamente. Explica o historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor da Universidade de Presbiteria na Mackenzie. Se evitar-se, lembra que ao analisar as narrativas antigas, é possível reconhecer que quando as comunidades cristãs tomaram a decisão de correr atrás desses dados, eles já haviam sido perdidos. Não se tinha mais como recuperar minimamente qualquer história do sentido de factual nascimento de Jesus Cristo. Acrescenta, não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, o filho de Maria José, o Nazareno. Resume o filósofo e teólogo Fernando Altmeyer Jr., professor da Universidade Católica de São Paulo, os imperadores romanos e o Natal. Se Aureliano efetivou a comemoração ao Sol Invictus, é preciso lembrar de dois outros imperadores romanos que contribuíram para a criação do Natal, tal é qual conhecemos hoje. Flávio Valério Constantino, 272, 337 e Flávio Teodosio, 346, 395. Isso depois de Cristo, claro. Enquanto o primeiro permitiu o exército do cristianismo, o segundo tomou a religião cristã oficial de Roma, conforme pontua Moraes. O que acontece nesse pêndulo histórico é que o cristianismo sai da condição de religião marginal, de seita perseguida e se torna a religião oficial do império, enfatiza o professor da Mackenzie. Então, nada mais natural do que entendendo Jesus como a luz da vida, sobrepor à festa de seu nascimento aquela comemoração pelo Sol Invictus, que nada mais era do que o renascimento do Sol, já que o soltício indica que a partir daquele dia o sol diário fica cada vez maior. Na narrativa, a ideia de associar Jesus a uma luz, a luz de uma estrela que ilumina os caminhos, tem sentido. Assim, a partir da segunda metade do século III, há um profundo diálogo entre experiências religiosas e esse movimento interessantíssimo para o cristianismo, comenta-se evitar assim. Desta forma, o 25 de dezembro como Natal não foi algo inventado, mas sim convencionado, como bem esclarece o sociólogo Francisco Borda Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo da Fé e da Cultura do PUC São Paulo. Os antigos romanos celebram a nadata, os soltícios de inverno no Emissário Norte, a festa do Sol Invictus. Os cristãos, desde os primeiros séculos, associam Jesus à luz, que vem para iluminar a humanidade e tirá-la das trevas, afirma. Assim, a identificação com o Deus Sol era bastante natural à mentalidade da época. já havia nas pregações de São Paulo, por exemplo, a noção de que Deus verdadeiro cristão já era intuito e estava presente nos panteões da antiguidade. Prossegue. As primeiras igrejas cristãs também usavam muitas vezes materiais recolhidos de templos pagãos para mostrar que as antigas crenças não haviam simplesmente sido abandonadas, mas sim integradas e superadas por mais verdadeiras, diz ele. Uma festa da natureza foi reapropriada pelos cristãos, dando um novo significado, e a ela, pelo nascimento do Filho de Deus, acrescenta Altsmayer Jr. Quando, afinal, nasceu Jesus? A verdadeira data de nascimento de Jesus histórico é um mistério que jamais será revelado, acreditam pesquisadores. Não há registro da época e os relatos mais precisos que foram preservados. Os evangelhos não se atentaram ou não conseguiram atentar para detalhes desse tipo. O que Mateus e Lucas, os dois dos quatro evangelistas que narraram e narram o nascimento de Jesus, fizeram foi muito mais um olhar teológico, contando o nascimento de Jesus à luz e paralelos com oito nascimentos divinos, contextualiza Chirviritaresi. Olha, a leitura é um pouco puxada para o lado ateu, mas é boa a leitura. Vou continuar. Não falamos de data, porque data mesmo nunca se chegou a um consenso, acrescenta o pesquisador. Historiadores suspendam que Jesus possa ter nascido no fim do governo de Heródites, ou grande. Portanto, entre o ano 6 e 4, antes da Era Comum, imagina que loucura. Jesus nasceu antes de Cristo. Só para passar o tempo se assumiu a data 25 de dezembro. Olha, os caras são meio maldosos no que estão falando aqui. Mas vamos continuar. Quando o cristianismo se oficializou como religião romana, uma série de concílios passaram a ocorrer para organizar as regras da doutrina. Foi quando apareceu pela primeira vez em questão o Natal. No século IV, ocorreram grandes concílios da igreja definindo dogmas e datas importantes. Foi aí que tivemos a fixação do que a gente chama de Natal. Substituir uma celebração que já havia era uma prática comum, diz o historiador Moraes. Essa oficialização coube ao Papa Júlio I. Não se sabe quando nasceu, mas em 352 ele morreu. No ano 350, ele publicou um decreto substituindo a veneração ao Deus Sol piladado no nascimento de Jesus. Foi a maneira que ele encontrou para suprimir as festas pagãs de inverno. O cristianismo soube dialogar e se aproveitar das interações culturais com outros campos religiosos. É aí que fez sobreviver essa capacidade de transformar para continuar sendo o que era. Analisa-se evitar esse. E é isso que faz com que ele sobreviva ainda hoje. Todos os dias se transformando para continuar sendo o que ele é. Jesus, como o Sol invicto, seria absolutamente representativo se colocado a Jesus viesse também à data de 25 de dezembro. Compara o historiador. Foi uma data recifignificada. A recifignicação cultural de uma festa. O cristianismo construiu-se sob uma base existente. Concorda Moraes. A data já era celebrada para outros povos da Antiguidade Oriental, os gregos e romanos. E como o cristianismo nasceu no Império Romano, essa data acabou sendo apropriada pelos cristãos. Não da noite para o dia. Para o sociólogo Ribeiro Neto, é preciso atentar para o fato de que existe uma estratégia comunicativa, bem conhecida e praticada na sociedade moderna, mas que sempre existiu. É mais fácil ressignificar práticas e costumes já arraigados na vida do povo do que criar novos costumes e práticas, ressalto a ele. Por exemplo, quase todas as celebrações que marcam momentos de passagem na vida das pessoas, como formaturas e postas em festas cívicas, como seus desfiles e pompas, emulam gestos semelhantes realizados pelas religiões e o sociólogo. Mas, além disso, o cristianismo baseia-se na premissa de que o coração do ser humano sempre anseia por Deus, mesmo que não o conheça ou mesmo o renegue. Sendo assim, para a lógica cristã, era natural que a vinda do Cristo já fosse instituída e até comemorada antes mesmo de seu nascimento. O renascer do sol na manhã ou a volta dos dias mais longos do ano, após os solstícios de inverno, seriam sinais a animar a esperança dos seres humanos de que um Deus viria iluminar suas vidas, assim como o sol sempre volta depois da noite. Acrescenta a ele. Cheio de significados. Transformações atuais. Nesse sentido, é possível analisar que o Natal passou por novas ressignificações até chegar ao modelo atual, comercial e não necessariamente religioso. Isso eu vou dizer aqui para... Eu vou fazer um parênteses para a pessoa que escreveu, claro. Para muita gente não é o inverso. É claro que a indústria transformou em mais comercial e menos religioso. Mas para muitas pessoas ainda é o momento de renascimento próprio, inclusive. Errou o jornalista. Mas é a opinião dele. Continuando a leitura. Hoje é uma data consolidada e apropriada pela tradição capitalista. Ou seja, o cristianismo ressignificou o Natal, mas o Natal continua sendo ressignificado. Analisa Moraes. Continua apropriado pelas mais diversas culturas por momentos históricos e vai ganhando outros significados ao longo do tempo. O cristianismo incorporou uma efêmeria de crenças anteriores e, nesse sentido, a gente comemora o Natal até hoje. Prossegue. Mas o Natal continua sendo transformado e ressignificado, seja pelo modo de produção capitalista, seja pela forma de celebração. Esse texto foi originalmente publicado em 21 de dezembro e republicado após a sua atualização. Há alguns pontos aqui que eu discordo bastante, outros que são muito interessantes, são a leitura. E é por isso que toda leitura basta. Toda leitura é importante. Há pontos aqui que eu não sabia, né? Que eu tenho pouco conhecimento teólogo, teológico, e nem saber que a data exatamente que Cristo nasceu não se sabe. Mas, ao mesmo tempo, dizer que ele foi um personagem também me deixou um pouco incomodado durante a leitura, porque eu já sabia que teria um lado mais pro ateu aqui nessa escrita. Mas não deixa de ser uma boa escrita e não deixa de ser um bom texto. Com a opinião do pessoal, da pessoa que escreveu. Não tem nenhum problema. O que nós temos que fazer é, como eu fiz aqui, como eu vim fazendo aqui a minha reação própria, é ver no que eu acho certo, no que eu não concordo, e conseguindo, montando o meu castelinho de significados da vida. Como formou as crenças que nós temos, como o ser humano existe, 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 as nossas crenças e tudo mais. Mas, no mais, Natal realmente é o Natal, que é renascimento. Então, por isso, ou nascimento, na verdade. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal.